Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as iniciativas hoje em debate centram-se na proposta de um regime excepcional de aposentação de professores e educadores de infância. A revisão do regime de flexibilização da idade de acesso à pensão, bem como dos regimes especiais de antecipação, tem vindo a ser estudada pelo Governo e tem sido objeto de diálogo com os parceiros sociais iniciado em 2017 e que irá manter-se em 2018. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que as questões suscitadas pelas propostas em presença merecem consideração, mas devem ser resolvidas por outras vias que não pelo recurso a um regime especial que iria contra opções fundamentais de convergência dos sistemas que estão a ser prosseguidas de forma consistente há muito tempo. Sras. e Srs. Deputados, no âmbito do processo de convergência entre a Caixa Geral de Aposentações e o Regime Geral da Segurança Social efetuado em 2005, foi feita uma revisão dos regimes ditos especiais que resultavam em desvios às regras do Estatuto de Aposentação. Com esta convergência, segue-se um caminho de homogeneização dos sistemas no sentido de conferir maior transparência, eliminar discrepâncias, assegurando um tratamento mais igual, pautado pelas mesmas regras. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende esta convergência por entendermos que por essa via se protege melhor o sistema de pensões enquanto elemento central do Estado Social. Sras. e Srs. Deputados, não podemos de modo nenhum colocar em causa a sustentabilidade da segurança social, já que isso não beneficiaria nenhum trabalhador, como os professores bem sabem. Assumimos inequivocamente que a valorização social e profissional dos professores nas suas múltiplas dimensões é primordial, num sistema educativo que todos defendemos mais eficaz, mais eficiente, com máxima qualidade. Esta mesma linha de orientação consta igualmente do programa do 21º Governo, no propósito de defesa da sustentabilidade do sistema de pensões. Srs. e Srs. Deputados, continuamos convictos de que os professores, todos os professores, e as questões relativas à sua carreira e ao seu regime de aposentação, têm especificidades muito próprias que não podem ser determinadas por medidas avulsas. A dignificação e valorização da classe docente não se harmoniza com estes processos, muitas vezes geradores de mais injustiça. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera necessário equacionar novas soluções, reconhecendo a existência de situações que merecem uma ponderação agida, mas sempre numa ótica de sustentabilidade, responsabilidade e salvaguarda do futuro coletivo. Obrigado, Sr. Presidente.